Ela é uma atleta que anda muito pra frente, eu também ando muito pra frente. Se a gente for fazer isso aí, talvez a luta nem passe do primeiro round. O teu camp aqui pra essa luta com a Cris e Boxes se mudou pra Las Vegas, como é que tá a tua estruturação aí, Larissa? Você trouxe um camp, foi pra alguma equipe treinar ou tá fazendo o seu próprio camp? Não, tô fazendo o meu próprio camp, comandado pelo mestre de alta B, meu mestre tá aí sempre comigo. E assim, eu não sei trabalhar muito no coletivo, eu não sei ir pra uma equipe trabalhar assim muito de espécie. Até quando eu fui pro Jucão, a gente fechou tudo, era separado os meninos pra treinar comigo, então a gente fechava o meu treino, mesmo com o treino da galera rolando, a gente acabava fechando. E sempre foi assim, até porque quando eu comecei não tinha muita gente pra treinar comigo, então eu me acostumei a treinar mais privado, mais focado só pra mim. E aí, isso eu acho que é uma vantagem, eu acho que me ajuda muito. Eu tenho que gastar um pouco mais de dinheiro, porque tem que pagar todo mundo por fora, mas não tem problema, eu acho que é investimento no meu trabalho, e isso engrandece meu trabalho, ajuda. Tem gerado muitos resultados positivos. Então assim, a gente tá fazendo o camp na academia do Alex, eu faço parte de preparação física fora, mas é o João que tá assim, comandando tudo pra mim, né? Chamo outras pessoas também pra fazer SPAR, em contrato, a galera de fora pra fazer SPAR. É todo mundo muito... É selecionado, né? A dedo, a gente vai, conhece e tal. Já fizemos isso, e agora a gente tá cada vez mais forte. Eu acredito que vai ser uma guerra lá em cima. Falando aqui do card, engraçado, né? Que ela começou muito antes de você, mas você lutou muito nos últimos tempos, né? Você tem 29 anos, 27 lutas, 23 vitórias, 11 nocautes, 8 finalizações. Você tem 29 anos, a Cris tem 39 anos, tem 30 lutas, só 3 a mais que você, 27 vitórias, 21 nocautes, e uma finalização. Como é que você vê, assim, ela entrando pra essa luta, Larissa? Você acha que ela vai fazer o estilo de sempre, Cris Borja, aquele estilo trator, que busca sempre o nocaute? Você acha que, por se tratar de um oponente diferente, tá vindo de um momento espetacular aí, também é uma nocauteadora, ela te respeite mais, faça um jogo mais tático? O que você espera da Cris Ciborgue nessa luta? Sinceramente, eu não sei. Eu não sei mesmo, porque é muito difícil dizer. Acho que a última luta dela com a Amanda, eu acredito que ela tenha aprendido, né, muita coisa, principalmente a ser mais controlada nos seus impulsos, né? Ela é uma atleta que anda muito pra frente, eu também ando muito pra frente, se a gente for fazer isso aí, talvez a luta nem passe do primeiro round, entendeu? Eu acredito nisso. Então, assim, eu costumo pensar assim, ela tá fazendo de tudo, ela vai fazer de tudo, eu tenho que estar preparada pra tudo. por isso que é difícil eu olhar e dizer assim, não, ela vai trocar porrada comigo, então eu vou cair pra dentro também. Ela vai querer me botar pra baixo, né, como... Saíram, assim, algumas... Algumas matérias falando que eu tava falando que o chão dela é ruim. Eu nunca disse que o chão dela é ruim. Eu só disse que eu acho que as minhas habilidades são mais completas, por conta de eu já ter pego o MMA, é... Não mastigado, mas assim, eu não tive vícios de luta, sabe? Eu não tive saído do Muay Thai pra poder ir pro Jiu-Jitsu, eu já aprendi tudo junto. Então, eu falei das minhas habilidades, eu acredito que eu seja mais forte nisso e o meu jogo seja mais completo. Então, assim, ela não sei se ela tá achando que eu vou botar pra baixo, que eu vou trocar porrada, não sei, a gente vai desenrolar isso lá na hora, eu também não sei o que ela vai fazer, mas tô me preparando pra tudo. Independente do resultado, eu sempre falo isso, não gosto nem de falar assim, ah, eu vou ganhar e tal, porque acho que eu vou ganhar e o já ganhei e o já perdi, eles têm o mesmo peso. Então, eu vou chegar lá, vou entregar tudo como sempre, com muita emoção, com muita garra. A Cris, acredito que vai fazer a mesma coisa. Ela é uma atleta assim, então eu não posso ser menos que ela. Eu quero ser tão importante dentro do MMA quanto ela, então eu tenho que chegar lá e entregar tudo que eu sei, independente do resultado, a gente vai fazer uma guerra lá em cima. Acredito que vai ser a luta que vai entrar pra história do MMA feminino, sim.